Os moradores de Hong Kong fizeram fila para comprar a última edição do jornal pró-democracia Apple Daily. O fim do periódico é visto como o mais recente ataque às liberdades que os habitantes da ex-colônia britânica desfrutaram até agora. A edição de Taiwan, que vai continuar normalmente, e a de Hong Kong, agora extinta, pertencem ao empresário de Milai, atualmente preso por sua participação nas manifestações pró-democracia de 2019 em Hong Kong. Comprei este jornal porque representa o espírito de Hong Kong, que é a liberdade. E a liberdade de imprensa é uma das que mais importa, por isso quero dar apoio. E espero passar esta chama à próxima geração e enviar esta mensagem para outros cantos do mundo. Isso representa o povo de Hong Kong de várias maneiras e acho que a multidão que vemos aqui hoje significa que ainda há muitas pessoas que apoiam o Apple Daily e sua missão com o jornalismo. É incrível. Há uma semana, de acordo com a polêmica Lei de Segurança Nacional, aprovada no ano passado pela China, a redação do jornal foi alvo de uma enorme operação. Cinco executivos importantes foram presos e os bens do Apple Daily foram congelados. Hong Kong é uma sociedade governada por lei, não paraíso, onde a lei não existe. Liberdade de imprensa não é uma carta de impunidade e não há direito extra-legal para pessoas que são anti-China e causam transtornos em Hong Kong. A China impôs esta lei a Hong Kong em 2020 após as massivas manifestações pró-democracia de 2019. O novo regulamento silencia vozes críticas e muda o contexto político e judicial da cidade.